Mano, como você aprendeu inglês tão rápido, tá? Eu vou te contar esse segredo. Eu nasci, né? Aí como ninguém na minha família fala português, ninguém falava português comigo. Só inglês, sacou? Aí como quando você é criança, você aprende mais rápido. Aí falando inglês todos os dias, com um ano já tá fluendo.